Olá a todos aqui do canal guardei a fé estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo mais uma mensagem mas antes acompanha o canal guardei a fé nas redes sociais curta nossa página no Facebook siga-nos no Twitter e no Instagram muitas pessoas dizem crer no Senhor Jesus e não tem visto o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas culpam na maioria das vezes o destino como responsável por seus fracassos o pior de tudo são aquelas que fazem parte do corpo de membros do coral e até mesmo do ministério de determinadas igrejas mas que estão há anos vivendo uma vida miserável alguns chegam até mesmo a conviver nos limites da pobreza sem contar com uma série de outros problemas em relação à vida matrimonial sentimental e física porque isso acontece porque alguém que diz crer na palavra de Deus vive como se cresse na palavra do diabo o certo é que quando uma pessoa está mal interiormente ou espiritualmente isso reflete de maneira clara e negativa em toda sua vida exterior a Bíblia descreve um bom exemplo disso um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras marcos capítulo 5 versículo 2 ao 5 enquanto esse homem estava possuído por aqueles espíritos imundos ele vivia entre os sepulcros o mesmo acontece com todos os que têm vivido nos entre aspas sepulcros deste mundo em meio à miséria doenças e a destruição na família ou no casamento saiba que Deus não nos salvou para vivermos assim pelo contrário quando criou o homem ele o criou no jardim onde havia abundância de paz de amor de alegria de alimentos enfim de vida quando Jesus expeliu os demônios que estavam no corpo daquele homem imediatamente ele voltou ao seu estado normal e somente a partir daquele instante teve condições de aceitar e seguir de verdade ao Senhor Jesus hoje infelizmente aqueles que compõem a maioria das igrejas evangélicas estão vivendo à margem daquilo que creem o fato de pertencer a uma denominação não significa que a pessoa está salva ou liberta provavelmente eles têm crido nas promessas de Deus apenas com a mente e não com o coração isso ocorre quando uma pessoa possessa de espíritos imundos começa a frequentar uma igreja evangélica e sem que seja liberta participa das reuniões doutrinárias em pouco tempo ela ficará cheia de conhecimentos bíblicos e convencida de que está convertida e que a partir de então sua vida irá mudar de fato seus hábitos podem até ter uma melhora mas a transformação radical e as bênçãos de Deus nunca vão acontecer na sua vida isso porque enquanto aquele espírito imundo não foi extraído do seu corpo nada vai mudar ela vai ter uma nova religião mas sua vida continuará a mesma desgraçadamente essa é a situação espiritual em que se encontram muitas igrejas que dizem ser do Senhor Jesus por isso sem nenhum medo de errar creio que há mais demônios atuando dentro das igrejas evangélicas do que fora delas medite nessa mensagem e deixe a sua opinião no comentário desse vídeo se gostou deixe seu gostei se não é inscrito no canal inscreva-se compartilhe esse vídeo nas redes sociais marque seus amigos e até o próximo vídeo